No campo político e social, o fruto dessa técnica é o proselitismo a favor da doutrina comunista. Não vou nessa vez. E o curso? Seria, né? Enfim, mas isso é uma só curiosidade. Aí eu chego e me dou um ar. Pelo que eu percebo, é esse negócio de dizer. E eu sei que vocês que vivem, podem ver nada. Começou só a partir do regime do Pérez e a documentação não está revelando-se. Em 65, esse documento de 65, a carta do Dom Arcos está lá em telhinha. A carta original do Dom Arcos. Em telhinha. Não só está a carta. É uma pasta com muitos documentos. Onde tem a carta e toda uma documentação que era correspondência entre o Dom Arcos e o padre francês, Jean de Libia. E tudo lá. Mas, eu fiz questão de guardar a data de 65. O golpe aconteceu. A data de abril de 65. É muito cedo dizer que essa gente não era um esquema arqueológico. É aquilo que eu estou falando. Com certeza, ele se estruturou uma repressão. Mas que a sementeira do ódio vinha, vinha de muito longe. Aí, eu chego aqui, com esse documento, eu vou dar um salvo, nesse documento aqui, antes de chegar no Dom Pedro. Honestamente, eu isso não imaginava. As missas vigiadas. As missas vigiadas. Freire. Olha, nunca passou pela nossa cabeça. Nunca, nunca. Eu não sei se o Frei Beto, o Frei Fernando, o Frei Osvaldo, se vocês tinham noção disso. Não sei se Ana Flávia, o Frei Borgut tinha noção disso. Mas, o que essa gente vigiou? Se vocês permitem. Eu, imagina que eu vou xerocar tudo. Né? Não dá. Eu só paguei, como exemplo, algumas das dezentas, centenas de missas vigiadas. Me permite ler um, mano. Serve até para a gente descontrair um pouquinho, porque é como que o elemento da repressão viu a missa. Né? Detalhe. Eles não foram convertidos por falta da fé do pregador. Eu acho que eles fizeram. Coração duro demais. Me preveram. Se vocês me permitem, com licença. É, missa das dez, seis horas do dia seis de maio de setenta e três. Igreja das Perdidas. Eu não sei quem que celebrou essa missa aí, né? No fevereiro não. Doutor Tassi Guilherme Machado, tá, tá, tá. Cumpre e informar a vossa senhoria, que de acordo com a escala de serviço, estive presente à missa das dez horas, no dia seis de maio de setenta e três. Domingo, na Igreja das Perdidas. Nada transcorreu de anormalidade. Era o que havia informado. Essa missa passou pra ti. Não teve problema. Bom. Aí, depois, uma outra que eu voltei, ele também falou que não tinha problema nenhum, não. Né? Eles são dezenas, viu? São uma parte de vinte e oito. Aqui eu não vou deduzir, né? Vamos pegar uma outra aqui. Essa na catedral. Ele pegou e falou assim, Cumpre e informar a vossa senhoria, que de acordo com determinações recebidas, estive presente à missa das dez horas da Tata Tata da Catedral da Sede. A missa foi rezada pelo cônico Heitor, o qual, durante a pregação, falou sobre o tema trabalhadores. Nada dizendo contra o governo. Falou também que o cardeal havia sido anunciado sobre a data, no dia anterior, na rádio Maltejú. Era o que havia relatado. Então, algumas ele faz com a tia. Agora, vamos pegar uma outra. Essa aqui, essa aqui é... Precorpulho, essa é pro senhor, assim, espumar de raiva. Porque quem aprendeu, eu aprendi Jeremias com precorpulho, viu? Eu aprendi com missão Jeremias. Ele teve, o sujeito lá da repressão, ele disse assim. Dado determinação, vou ler isso, você já sabe, né? É, ele concorreceu na missa celebrada pelo Monsenhor Passos. O celebrante tratou exclusivamente de assuntos religiosos. Seu sermão citou o profeta Jeremias. Dois pontos. Olha só, freio por orgulho, nessa altura, assassinaram o profeta Jeremias, ele ensinou para nós. Isso diz o cara da repressão. Pode-se ser feliz, mesmo não tendo nada de comigo. Pode-se ser feliz, nada tendo para vestir. A felicidade não está nessas pequenas coisas. E sei... Digo... Digo sim. Nas obras que executamos. Ao final da missa, nada mais foi falado que não fosse citação da Bíblia. É o que me foi dado ver, ouvir e relatar a vossa senhoria. Aí por aí vai, eu vou ter uma outra aqui, do prêmio Nicolau, é aqui de vocês, né? O prêmio Nicolau, cumprindo determinação superior, já sentia a missa das 9h30 do dia 33, na igreja de São Domingos. Não foi registrado incidente algum. Só no trecho da palestra, o celebrante prêmio Nicolau, as entreguinhas, deixou transparecer o descontentamento pela elevação do curso de vida. Ané, anexo, século de exemplar, jornal, tratado, tratado, tratado. Digo por aí, já. Eu tinha uma, inclusive, que era uma homenagem ao grande prêmio Oscar, que é o meu professor de história da igreja, né? Ele assistiu aí lá, uma palestra dele registrada. Eu não sei se eu trouxe. Essa aqui, ela é um pouquinho longa. E era um prêmio Nicolau também. E eles estão aqui, eles já estão um pouquinho mais curtos com o prêmio Nicolau, porque o prêmio Nicolau ousou um pouquinho mais. Mas ele é um pouco longa. Se eu devia ficar cansado aqui, não sei. Mas é que ele já está um pouquinho mais bravo com o prêmio Nicolau. Isso sem conta, dezembro, 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 dezembro. Eu estou vendo o prêmio, nem bom. Mas, José, só uma observação. O prêmio Nicolau falou sobre a Eucaristia, entendeu? Eu estava falando da caristia. Com certeza, mas... Imagina, eu tenho que esperar que eu vim ver. Mas eu estou indo. Em uma pasta, imagina. Dezembro, dezembro. E serve como modelo, não é? Agora, esse documento, esse legando, eu acho muito certo. Esse documento, porque ele fala, eu comentei isso para o público na prova, ele fala de tão casalado que tão forte. Essa gente tem que ir lá. Não pode, não pode. Pode ter uma mente sadinha. Não pode. Esses documentos, que eu vou ler, eu vou ler só os textos, tá? Eles dizem assim. Por que que você tem que neutralizar tão casalado? Vou ler depois um ou outro texto, a gente vai dizer que o texto vai ser o todo ele, não deve. Não todo ele, não, não. Por que? Qual que é o esquema Mariguerra? O esquema Mariguerra, candidato, né? Se levantasse os dois, simultaneamente, você podia promover o processo revolucionário. Então, eles falam, esse documento falam, que esse documento é do segundo exército, tá? Mas, sim, todos eles. Que o Dão Casaldáviga faz parte do esquema de Dom Paulo. Isso. Esse era o termo. Eu não estou usando o parabéns. Esquema de Dom Paulo. O que que é esse esquema? Dão Paulo levantaria a periferia das cidades. E Dão Casaldáviga levantaria o campo. Não é de mim que eu falei que é. Não é de mim. Eu vou ler só um outro trechinho. Olha. Vou pular alguma coisa. Viu, Paulo? Por causa do tempo também, né? Entendeu? Eu estou pulando, tá? Ainda em 1972, informes oriundos da nona região militar apresentavam a região de São Félix como um foco de subversão. Onde se realizariam treinamentos de tiro e trabalho de concessão sem fácil. Aqueles informes apontavam o bispo Dão Casaldáviga como coordenador da distração da área. Em mínima ligação com o Dão Montuíno. Com o bispo de Campinas aí, não sei quem é. E com a socióloga de São Paulo, Dona Maria Tereza. E indicavam como principais associados de São Casaldáviga, Padre Jantel e Padre Camus. Em 1973, professores de São Félix ligados ao bispo foram assinalados em chão de lá. Participando de um trabalho do PCdoB. Olha a coisa daí, né? Bom, eu estou pulando.